E a gente abre essa edição com crime brutal. Um homem de 25 anos foi morto a golpes de capacete hoje cedo no bairro Brasil Novo, em Presidente Prudente. Um suspeito pelo crime está detido. Luiz Fernando Santos da Silva, de 25 anos, foi espancado até a morte a poucos metros da casa dele, num bairro da Zona Norte de Prudente. Testemunhas disseram que os agressores seriam dois homens. Ainda no início da manhã, os familiares acompanharam a retirada do corpo. Ele é um rapaz tão bom assim pra gente, aí vai acontecer essa barbaridade com ele. Quem fez isso tem que pagar. Horas depois, a polícia encontrou essa motocicleta, que pode ter sido usada pelos criminosos. A perícia constatou vestígios de sangue na carenagem, no tanque e também num capacete, que possivelmente foi utilizado para agredir a vítima. O caso foi registrado aqui na Delegacia Participativa de Presidente Prudente, onde a polícia, a partir de agora, vai instaurar o inquérito. A principal linha de investigação é que o homicídio tem a relação com o tráfico de drogas. Ainda nessa manhã, nossa equipe flagrou este carro em chamas, no bairro vizinho de onde ocorreu o homicídio. A polícia acredita que o incêndio criminoso esteja vinculado ao crime. O veículo seria de um dos envolvidos de matar Luiz Fernando. Um suspeito foi detido.